Confira agora Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. 200 mil horas de visualizações e a gente agradece a sua audiência. Vamos aos destaques de hoje no Notícias do Dia. Possível saída de Moro do Ministério da Justiça faz o dólar disparar. Estado recomenda o uso de máscaras pela população, assim como as cidades da Baixada Santista. Ex-ministro critica isolamento social. E confira as lives que vão acontecer nesta quinta-feira. Agora, aqui no Notícias do Dia. E o principal assunto desta quinta-feira não foi o coronavírus e o crescimento do número de casos e mortes no Brasil. Mas uma eventual saída do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Sérgio Moro. A eventual saída decorre de uma decisão do presidente de mudar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Braço direito e homem de confiança do ministro. Portais de notícias davam como certo, até o meio da tarde, que Bolsonaro manteria essa decisão. E se isso acontecer, Moro pedirá a demissão. Algo semelhante ao que quase aconteceu em agosto do ano passado. As especulações sobre a saída do ministro derrubaram a já combalida Bolsa de Valores, que fechou em baixa, com menos de 80 mil pontos nesta quinta-feira. E colocou pressão no dólar. O dólar chegou a R$ 5,52 nesta quinta-feira, principalmente em razão dessa possível, ainda negada, saída do ministro Moro. Enfim, há uma decisão polêmica e isso pode efetivamente mudar todo o panorama político em Brasília. A conferir. E até a deputada governista Carla Zambelli escreveu nas redes sociais pedindo que o ministro permaneça no cargo. Logo depois apagou esse tweet, como sempre, depois culpou a imprensa. O Ministério da Justiça negou o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. Como falei, vamos aguardar os próximos capítulos dessa nova novela que começa a surgir. E já são 3.313 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Brasil. Foram 407 óbitos em 24 horas, o maior número registrado no período. Até ontem, eram 2.906 mortes registradas. O recorde anterior foi de 207 vítimas fatais, o que ocorreu no dia 17 de abril. No total, já existem 49.492 casos oficiais do Covid-19 no Brasil. Em live, a página Conexão 013, o ex-ministro e deputado federal Osmar Terra, que chegou a ser cotado para ser o substituto de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, voltou a criticar o isolamento social implantado em São Paulo. Ele disse que o pico da doença do coronavírus chegará até 13 semanas, o que estaríamos na metade dela, e que os casos começarão a diminuir a partir do final de maio. Segundo o ministro, quase 70% da população vai estar contaminada em razão do volume de anticorpos, e com isso a tendência é a redução do número de casos, pois o vírus começará a diminuir de circulação. O seu raciocínio teria relação com o volume de pessoas assintomáticas, que chega a 80%, mas que continuam transmitindo a doença para terceiros sem saber. Em 18 de março, o ex-ministro e atual deputado federal, que é médico, publicou em sua conta no Twitter que a H1N1 mataria mais que a Covid-19. No ano passado, foram quase 800 pessoas que morreram dessa doença no Brasil, e que o país teria no máximo 730 mortes pelo Covid-19. Na quinta-feira, apenas no estado de São Paulo, o total de mortes pelo Covid-19 já era de 1.345. E agora, já computamos aí no Brasil 3.313 casos fatais no Brasil. Então, percebe-se que os números estão muito além do que o ex-ministro tinha previsto lá no seu tweet em março do ano passado. Ele criticou o ministro a forma como São Paulo tem agido em relação ao isolamento. O Boc News contatou alguns infectologistas que criticaram as falas do ex-ministro, que, de certa forma, tentam desvirtuar as ações médicas e científicas feitas até o momento com o objetivo de salvar vidas e evitar o caos no sistema de saúde em São Paulo. Há exemplos que a gente tem acontecido em alguns estados do Nordeste, especialmente em Manaus. Situação muito complicada em Manaus. E casos ainda mais graves, só para citar o caso da América do Sul, no Equador, em Guayaquil, no Equador, situação lacimável. Infelizmente, são várias e várias pessoas que estão sendo os corpos queimados nos cemitérios, porque não há espaço, efetivamente, para enterros. Infelizmente, uma tragédia que o Equador está vivenciando. E a exemplo da determinação dos prefeitos da Baixada Santista, o uso de máscaras nas ruas será mais incentivado no Estado de São Paulo. Finalmente, essa decisão foi tomada. Principalmente entre as pessoas que vão sair de casa, precisam sair de casa, para o supermercado, na farmácia, enfim, por alguma atividade que haja essa necessidade. Amanhã, sexta-feira, o Diário Oficial do Estado publicará essa recomendação do governo para o uso das peças, que podem ser de materiais diversos, especialmente o algodão. Confira a fala do governador João Dória. Última informação é o decreto do governo do Estado de São Paulo, que será publicado no Diário Oficial de amanhã, recomendando, da mesma maneira que já foi feito aqui, pelo prefeito Bruno Covas, na capital de São Paulo, para o uso de máscaras nos outros 644 municípios do Estado de São Paulo. Há alguns municípios onde prefeitas e prefeitos, acertadamente, já promoveram essa orientação localmente, como fez aqui Bruno Covas. Agora, nós estamos estendendo a todos os demais municípios a recomendação para o uso de máscaras. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam sair das suas casas. Isto não tira a obrigatoriedade, a recomendação de salvar vidas, que é ficar em casa. Mas se você tiver que ir a um supermercado, se você tiver que ir a uma farmácia ou a um estabelecimento, onde a essencialidade da sua ida até ele vá de máscara. E podem usar as máscaras de pano que são aceitáveis pela medicina. São Paulo segue, assim, uma orientação da Organização Mundial de Saúde e do próprio Ministério da Saúde para um efeito protetor comprovado contra o coronavírus. Nós estamos reforçando e publicando amanhã no Diário Oficial esta orientação para o uso de máscaras em todos os municípios do Estado de São Paulo. E a travessia de balsas de ciclistas entre Santos e Guarujá aumentou o número de embarcações e diminuiu o número de passageiros para 150. No entanto, em horários de pico, o fluxo de ciclistas acaba sendo bem maior, conforme reconhece a própria Dessa. Nesta quarta-feira, por volta das 19 horas, uma embarcação estava levando mais de 150 ciclistas durante a travessia. Mesmo com recomendações de distanciamento, os ciclistas tiveram que dividir um curto espaço entre eles. Em nota, a Dessa, empresa responsável pelo sistema de travessias, respondeu que, para impedir aglomerações e reduzir a chance de disseminação da nova doença, anunciou a redução do limite de passageiros e ciclistas em travessias e lanchas. No entanto, nos horários de pico, a empresa reconhece que esse limite pode ter uma leve flexibilização e os funcionários orientam os passageiros e ciclistas para evitar aglomerações. O Senac Santos destinou quase 91 mil itens de equipamentos de proteção individual e EPIs e produtos de higiene pessoal ao Lar Evangelico de Amparo e Veliz e ao Hospital Guilherme Álvaro. Os itens faziam parte do estoque da instituição educacional. O lote doado é composto por detergente clorado, cloro, luvas, máscaras descartáveis, papel toalha em rolo interfolhado e papel higiênico, além de sacos de lixo e toucas descartáveis. Em tempos de pandemia, o uso da tecnologia tem sido fundamental para agilizar procedimentos. Nesse sentido, São Paulo tem investido no programa SP Sem Papel, com milhões de processos já digitalizados. O santista Carlos André de Arruda, diretor e presidente da Prodesp, que é o setor de tecnologia e informação do governo paulista, explica sobre o projeto SP Sem Papel. Na diretriz de tornar o Estado cada vez mais digital, Fernando, o São Paulo Sem Papel, que é o programa que elimina a tramitação de impressos nas repartições públicas, já ultrapassamos a marca de 4 milhões de documentos eletrônicos em todas as secretarias de governo. Foi implantado em julho do ano passado pela Prodesp e o São Paulo Sem Papel já tornou a gestão pública mais ágil, mais eficiente, mais transparente, menos burocrática e com uma grande economia aos cofres públicos. Numa era em que a tecnologia está 100% presente, a Prodesp está sempre em busca das melhores soluções para seguir esse movimento e aprimorar cada vez mais os serviços oferecidos pelo Estado aos cidadãos. Carlos André, e no momento atual, qual o papel da área da tecnologia e da informação para atender essa demanda crescente em razão da paralisação total ou parcial de serviços públicos? Em tempos de transformações intensas, Fernando e ouvintes do portal Boc News, ainda mais aceleradas pela pandemia do novo coronavírus, a tecnologia tem se imposto como algo essencial na vida das pessoas. Nesse sentido, manter o pleno funcionamento da máquina do Governo do Estado de São Paulo, a Prodesp desenvolveu ferramentas para que os servidores do Estado, em home office, pudessem manter a produtividade e ter acesso remoto ao ambiente de teletrabalho. disponibilizamos mais de 200 mil licenças do pacote office para 85 órgãos estaduais, que oferecem serviços essenciais para o Estado, como a Secretaria de Saúde, Segurança Pública e Secretaria de Governo. Pela ferramenta Teams, da Microsoft, os servidores realizam reuniões através de videoconferências e têm à disposição um chat para troca de mensagens, troca de textos, troca de arquivos e também chamadas de voz. Nas primeiras três semanas da quarentena, houve um crescimento exponencial da plataforma. Mais de um milhão e meio de interações entre as equipes de trabalho, incluindo as mensagens via chat, chamadas e videoconferências. No âmbito das inovações voltadas para tornar a vida mais fácil do cidadão paulistano, sem a necessidade de deslocamento, nós mantivemos o atendimento no Poupa Tempo pelos canais digitais, pelos canais online, mesmo com o fechamento dos postos até dia 10 de maio, de acordo com o decreto estadual. Pelo computador ou celular, são oferecidos mais de 40 serviços por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br. Para manter as necessidades de quem precisa dos serviços da Delegacia Eletrônica, Fernando e ouvintes do portal BocNews, A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Prodesp, ampliou a possibilidade, e a partir de agora é possível registrar pela página www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br, uma série de crimes que antes só podiam ser relatados presencialmente. A tecnologia da empresa também está presente no site do PROCON, que continua recebendo as denúncias realizadas pela população, é uma grande ferramenta ao combate do abuso do poder econômico, enfim. Com o remédio aplicativo, melhor dizendo, remédio agora, feito para a Secretaria de Saúde e pela Prodesp, é possível agendar a data e horário para retirar dos medicamentos de alto custo, sem a necessidade de aglomeração de pessoas em farmácias e das unidades de saúde. Então você vai, cadastra-se, faz o seu agendamento e retira na hora o remédio por meio desse aplicativo chamado Remédio Agora. E para mitigar os efeitos da crise econômica dos empreendedores paulistas, a Prodesp entregou à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o hotsite do Banco do Povo, Fernando. Por meio dele, o microempresário pode solicitar, sem sair de casa, a linha de crédito especial para ajudar no enfrentamento dos impactos financeiros trazidos pelo coronavírus. Essas ações contribuem muito para a manutenção e bom funcionamento da administração estadual e permite àqueles que podem, a possibilidade de ficar em casa, com tranquilidade e segurança. Muito importante, Fernando e ouvintes aí do portal BocNews, fiquem em casa. Agradeço a possibilidade e estou sempre à sua disposição. Um grande abraço. E dois homens foram presos pela Guarda Municipal na madrugada desta quinta-feira por tentativa de furto a fios e cabos de iluminação de uma torre de energia elétrica na faixa de areia da Praia do José Menino, ali na região do Emissário Submarino. O flagrante foi registrado por volta de uma e meia da manhã pelas câmaras do Sistema Informatizado de Monitoramento e guardas municipais se dirigiram até o local. Os dois homens, de um de 29 e outro de 46, foram levados à central da polícia judiciária. E no giro de entrevistas com brasileiros que estão residindo no exterior, a repórter universitária Unisanta, Maria Eduarda Nascimento, entrevistou Eluisa Ferreira, que há dois anos mora em Madrid, na Espanha. Confira a reportagem. Em 2 de abril, ultrapassávamos a barreira de 1 milhão. Sete dias depois, tínhamos 1 milhão e meio de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. E após seis dias, atingimos a marca de 2 milhões de casos. Entre uma avalanche de informações, dúvidas e medidas de prevenção, países de todo o mundo tentam diminuir os impactos da Covid-19. Os países da Europa são os mais atingidos pela doença. Estados Unidos e Espanha registram os maiores números de casos e mortes desde que atingiram um pico de contágio. Mas, afinal, como estão vivendo as pessoas que se encontram no epicentro da doença? Eluisa Ferreira mora em Madrid há dois anos e conta como a população tem respondido à quarentena absoluta. No geral, as pessoas respeitam, sim, as ordens oficiais. Aqui não está permitido sair, a não ser que seja para fazer supermercado, ou para ir à farmácia, ou para acompanhar alguém que precise de auxílio, ou se você precisa trabalhar e não tem possibilidade de trabalhar em casa. Então, você pode sair, uma vez que você tenha tudo isso justificado. O que mais me impressionou, agora pensando o lado positivo de tudo isso, foi como parte da sociedade civil respondeu à crise do coronavírus. Surgiram iniciativas de solidariedade muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então, existem muitas redes de apoio entre vizinhos, pessoas que se dispõem a apoiar os mais velhos, aqui na Espanha existe um número expressivo de população idosa. Existem mapas virtuais que conectam por bairro quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Tudo isso foi organizado de uma maneira muito ágil, muito rápida. A Espanha vem diminuindo gradualmente o número de óbitos ocasionados pela Covid-19. Mas os dados não deixam de ser alarmantes. Por isso, Heloísa também deixa um conselho para os brasileiros. Bom, um conselho que eu dou pensando no Brasil é não subestimar esse vírus, né? Como a Itália fez, como a Espanha fez também, né? O governo espanhol reagiu de uma maneira tardia. Os órgãos oficiais de saúde mundiais recomendam que ficar em casa, que fazer a quarentena, a melhor maneira de conter os contágios. Então, se você puder ficar em casa agora, fique e principalmente apoie, continue ajudando as pessoas que estão numa situação mais vulnerável que você. Maria Eduarda Nascimento, repórter universitário Unisanta, para o Boc News. E diante da audiência crescente nas redes sociais, as lives viraram a nova febre do público. Hoje, a partir das nove da noite, acontece a apresentação da dupla Maiara e Maraísa, a partir então das nove da noite, no canal delas no YouTube. No mesmo horário, ocorre o festival de Stonewall Gives Back, com o Pablo Vittar, Cindy Lauper, que você pode, quem quiser, conferir no canal Voo Presents, no YouTube. Voo, W-O-W, Presents, no próprio YouTube. Já a Tiago Brava se apresenta em seu canal também no YouTube, às sete da noite. O mesmo horário, da cantora Fernanda Abreu, também no seu canal no YouTube. A banda Nath Roots se apresenta às oito da noite, também no YouTube. E a previsão do tempo para essa sexta-feira? Informação legal, interessante, tempo bom, como deve acontecer até no próprio final de semana. Temperatura em elevação, a dessa sexta, variando de 23 a 31 graus, segundo o CPTEC. A gente agradece, então, terminando mais o Notícias do Dia, agradecendo a sua audiência, a sua colaboração e, é claro, dos nossos apoiadores que contribuem e acompanham aqui também o Boc News, seja no impresso, na versão digital, que você pode acessar em nosso site, a versão digital, assistindo nossos vídeos também, tanto no YouTube, como também no nosso site, como esse. Ou depois, se você quiser, acompanhe as nossas lives, tanto no Facebook, como também no Instagram. Nossos apoiadores, como La Maggiore Classics, Instituto Análises Clínicas, Clínica Veterinária Filete, Casa Gabos, Rodrigo Imóveis, Aquiles Imóveis, R.R. Currier, Marvin Mamita e Liceu Santista. A gente agradece a sua audiência, lembrando, se você quiser, acesse bocnews.com ou mundodospets.com, mais um produto da Enfoque e Comunicação disponível para você nesse universo pet. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.